Sai! 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 Ah, Senhor! Oi, gente! Oi, gente! Sou Nicole Lascense! Bem-vindo ao meu canal! Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina. A minha rotina. Na verdade, só não se inscreva no meu canal. Gente, eu tenho um cachorro aqui. Esse negócio de ficar aqui no meu cachorro. Um cachorro é lindo. Esses cachorros não são. Mas eles não são. Gente... Sai! Aff! Gente, eu vou fazer essa corda. Sai! Eu não tô batendo neles. Minha corda. E eu vou ficar quente olhando neles. Se vocês verem, eu vou dar um tapa naquele deles. Que eu não tenho coragem. Eu vou deixar aqui. Depois, tem um look. Tem um look bem pleno. Com essa pizza. Com o vestido. E esse vestido cinza. Bem pleno. É um vestido da parede. Bem pleno. Deixa eu deixar a comida aqui. Olha aqui, que legal. Eu vou gravar na garçalha. Porque eu odeio amar você. Porque eu odeio amar você. Mãe! Mamãe! 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 Deixa, porque quando o bicho ele for embora, ele vai ficar querendo a senhora. Só vai... Vai jogando na... Eu sou um tipo de mulher. Gente, eu vou morar aqui. Porque aqui... Ele tem... Aqui é mato. Gente, é muito bom morar aqui. Gente, é sério. Eu não tô brincando com vocês. É muito bom morar aqui. Agora... Deixa eu morar aqui. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Tem que esperar o momento. Porque ele sempre vai aparecer aqui. Não dá, gente. Gente, a luz. Tem uma roca. Nessa. Gente, me siga no tic tac. Eu vou baixar de novo. Porque eu desbaixei. Porque o meu telefone... Já estava coisa. Mas agora ele não tá funcionando. O meu telefone... E agora eu vou pegar o... Agora eu vou baixar o tic tac. E eu vou fazer ele no computa. Né? Como é que é? Olha quem chegou. É a maninha. E tem... E tem... E tem vídeo pra... Pra... Pra mandar no canal que a gente estava na praia. Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Bota no dolo aí. O que tem que ser? Amoricórdia. Meu irmão. Tem graça. Só porque ele faz velho. Gente, pera... Uma... Uma pergunta bem rápida. Vocês têm irmã? Irmã gêmea? Ai deus. É muito difícil ser irmã novinha. Irmã irmã novinha. Irmã irmã novinha. Vou fazer um canal pra você? Não. Eu vou fazer. Não vai nada pra você tirar. Não vou fazer. Não vai nada pra você tirar. Não vou fazer. Gente, eu vou assistir. É. Não vai ter vídeo, meu idiota. Eu não vou fazer nada. Mas, 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 eu vou fazer hoje. E eu vou... E até o dia que você for embora, eu vou... Eu vou... Eu vou... Vai ter vídeo? Vai ter vídeo? Já tem? Não vai ter vídeo? Eu tenho cara que me cogne. É tão doido. Gente... Michel, deixa você encontrar um shampoo? Não. Olha. Eu tenho cabelo calor... De verdade, né? Sim. Agora, eu passei bem. Gostou? Sem graça. Gente, aonde... Eu não tenho cabelo calor... Eu tenho cabelo calor... Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ela tá me cortando totalmente. Bora rápido, bora rápido. Vai, Nicole, olha pra cá. Olha de reto. Olha reto. Olha a reto, ela desliga o telefone. Muito obrigada. Tá sentindo frio também? Eu tô. Eu tô. Eu tô. Grazie. La-la-la-la. 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 Over here. Oh, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E tchau. Ok, é sombra.